Ela rebolou na minha croque, só de sorte ainda vem No toque de um áudio cru, assustando-lhe o velho É que ela se amarra, mas não pega o ar Os invejosos queriam ser ouro, ar Deixa o menorzinho voar Nasso todas quer me dar Mas eu não vou comer, tô de áudio Ela rebolou na minha croque, só de sorte ainda vem No toque de um áudio cru, assustando-lhe o velho É que ela se amarra, mas não pega o ar Os invejosos queriam ser ouro, ar Deixa o menorzinho voar Nasso todas quer me dar Mas eu não vou comer, tô de áudio Ela rebolou na minha croque, só de sorte ainda vem No toque de um áudio cru, assustando-lhe o velho É que ela se amarra, mas não pega o ar Os invejosos queriam ser ouro, ar Deixa o menorzinho voar Nasso todas quer me dar Mas eu não vou comer, tô de áudio Ela rebolou na minha croque, só de sorte ainda vem No toque de um áudio cru, assustando-lhe o velho É que ela se amarra, mas não pega o ar Os invejosos queriam ser ouro, ar Deixa o menorzinho voar Nasso todas quer me dar Ó, mas eu não vou comer, tô de áudio Valeu No toque de um áudio cru, assustando-lhe o velho